Música Estamos de volta com mais um rolê de Mega Man X A primeira fase que vamos pegar é essa fase aqui de gelo Um pinguinho Um pinguinho, um pinguinho tranquilão As músicas são muito boas Eita Então eu tenho que pegar o Peter ainda Porra Opa Opa Os pinguinhos básicos também fazem um bom efeito Hum Cara Esses mocegos são muito chatos Principalmente que tipo é aquilo Se você se afastou um pouquinho do lugar que você tava Opa Ele já revive Tá ligado Ah Foda-se Corre Corre Jack Chan Jack Chan Jack Chan falando nisso É um jogo que eu tô mega afim de jogar Só que eu acho que vai faltar um pouco de tempo ainda Eu não lembro Eu não lembro exatamente na lista como é que tá Mas enfim Jack Chan cara Eu nunca zerei Pra ser bem sincero Eu já cheguei bem longe mas nunca zerei Opa Então você veio X Eu te dei habilidade pra escolher seu próprio caminho na vida E Esperei E rezei pra que o Que o mundo Fosse permitir você Escolher uma maneira pacífica Mas Parece que você agora É designado a lutar Porque Eu pensei que o mundo Talvez Talvez precise de um novo campeão Eu escondi cápsulas como essa Se você achar e usar elas Você Poderá Você vai ser capaz De aumentar os seus poderes Além de qualquer coisa que o mundo Já viu Pise nessa cápsula E receba Um sistema de aceleração Que vai aumentar sua velocidade Boa sorte X Será que o nome do Mega Man É Christian? Christian N de X? Brincadeira Esse é um de eco Olha que legal Você aperta bola Ou Acho que é ar Isso faz no ar também? Não, não faz no ar ainda E é aquilo Isso é uma ótima parada pra pular Só que É aquele rolê né Monstros Eu acho Pitcaais Eu não aguento Vamos lá Não, não, não. Então, se você apertar pra cima... Opa, na verdade... Deixa eu ver uma coisa. Não, não tem nada aqui embaixo, não. Será que dá pra eu ir ali? Na verdade, dá, eu sei que dá. Só não sei se dá pra fazer o que eu quero fazer. Não, eu preciso estar com armadura de fogo pra destruir isso ali. Eu perdi a armadura! Ah, eu tô tão triste. Tá, agora tem uma nova armadura. Porra! Para de apertar pra cima. Ah, não posso subir aqui. Na verdade, dá no mesmo se eu continuar seguindo pra cá. Ih, será que dá pra chegar ali por aqui também? Dá. É. Então, o meu sacrifício de robô foi à toa. Não! É uma cagada agora? Pô, porra! Eu preciso de uns... Ah, contêiner. Ué. Já é o bote? Certo. Tá, ele não é muito difícil. Eu tenho que ficar bem atento. Ah, merda. Eu não fiquei atento. Ah, dei mole. Ah, congenei. Merda. Ah. Ah, doma. Toma. É aquilo. Fica uma defensiva. Eu espero a ele fazer o esboleteiro. E quando ele estiver em pé parado, você bate nele. Ah, papá. Play. Então, sempre... Não falei isso, né? Mas muita gente sabe, mas pouca gente não sabe. Sempre que você vence um esche no Mega Man, você libera uma armadura diferente. E é isso. Finalizei esse boss. Até o próximo vídeo. É nóis.